Vai começar aqui na Vila Belmiro, autoriza o árbitro a pita André Luiz de Freitas com a saída do Santos, começa a 21ª rodada no Campeonato Brasileiro, a 2ª rodada do 2º turno, Elias, deixou pra trás o Alisson Elias, bateu cruzado o Aranha, rebateu de manchete essa bola, fez uma defesa de vôlei agora o Aranha, escanteio pro Botafogo, olha aí o chute do Elias, E de repente a bola quica na frente do Maranha, de novo Renato Abreu, Leandrinho, a defesa no ângulo espetacular do Jefferson, na cabeçada do Leandrinho, cruzamento aí do Renato Abreu, olha ali o tapinha na bola com as duas mãos da do Jefferson, aí vem pra jogar do Gabriel, enfiou pro Cicinho, bateu cruzado, passa pela bola, Tiago Ribeiro e o Santos perde a chance, 8 minutos e a jogada do Cicinho, ele recebe do Gabriel, estica a perna direita, o Tiago Ribeiro não consegue fazer o gol, por outro ângulo mais uma vez, essa chegada perigosa do time Santista, aí o Renato Abreu, Alisson, clareou pra ele, pé direito, Alisson, no alto, pra linha de fundo, a batida com violência agora do Alisson. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Rafael Marques fica com a sobra, o Cicinho vai em cima dele, ganhou a bola, olha o Santos, o Cicinho lançou, Tiago Ribeiro bateu pra fora! Isola a bola o Tiago Ribeiro, outra chance do Santos, agora com 14 minutos, o Cicinho insiste, rouba a bola, manda pro Tiago Ribeiro, tava livre, poderia até ter dominado a bola o Tiago Ribeiro no momento de concluir o lance contra o gol do Jefferson. Vai chegando o Santos, o Cicinho enfiou a bola pra área, Gabriel dominou, puxou pro pé esquerdo, Gabriel bateu no canto e o Jefferson tava lá de novo pra fazer a defesa. Lançamento em diagonal aqui pro lado esquerdo, falhou Cicinho, Rafael Marques dominou com categoria, ajeitou dentro da área, puxou pro pé direito, Rafael Marques e a batida pra fora! Na falha agora do Cicinho, a bola enganou o lateral direito do Santos e o Rafael Marques, oportunista, quase marca pro Botafogo. Ainda no ataque o Santos, Cícero de letra pro Alisson, Cícero, outro passe de calcanhar, Gabriel bateu pro gol! E a bola saiu à esquerda ali do goleiro Jefferson, vem pra bola também o Júlio César e o Edilson. Chance pro Botafogo, Cidorf bateu, encobrindo o Aranha, bola pra fora, Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Primeiro tempo aqui na Vila Belmiro, 0x0, Cidorf passou na velocidade, o Júlio César já recebeu, olhou pra área, veio o cruzamento, Rafael Marques passou pelo Maranha! Gol! É do Botafogo! 38 minutos, jogada do Júlio César, Rafael Marques olha aí! O começo, Cidorf, pro Júlio César, ele domina a bola já olhando pra área, levanta a cabeça, pé esquerdo, faz o cruzamento, Rafael Marques chega, bate pro gol, Aranha tira e o Elias chega pra concluir! O Botafogo assim, veja mais uma vez com o Elias, abre o placar aqui na Vila Belmiro, gol do vice-líder do Brasileirão, gol do Elias, gol do Botafogo! Agora um pro Botafogo, zero para o Santos! O Gabriel abre na direita, o Leandrinho por dentro, o Leandrinho arriscou pro gol! A bola quicou e o Jefferson de novo fez a intervenção! Oito do segundo tempo, o Renato Abreu fez o lançamento pra área, subiu, o Cícero tentou de cabeça e a bola saiu! Por outro ângulo, olha a cobrança do Renato Abreu, e o Cícero sobe ali, Renato, bola pra ponta pro Iuri, fez o cruzamento, Elias, gol! Gol! É do Botafogo, de novo o Elias, pra alegria do torcedor botafoguense, do vice-líder do Brasileirão, aos 11 minutos do segundo tempo, passou pelo pé do Sidorff essa bola, e o Elias fica ali esperando na expectativa, o Renato, joga a bola aqui pra ponta pro Iuri, ponta direita, o Elias já vai pra área, vem o cruzamento, o Elias mergulha de cabeça no cantinho esquerdo do Aranha, e de novo no cruzamento, assistência do Iuri, o Elias faz assim o segundo gol do Botafogo! Já levou a mão ali do lado esquerdo da testa, sentindo uma contusão, mas guardou de novo o dele, dois para o Botafogo, dois gols de Elias, zero para o Santos! Olha a chance boa aí nesse ataque do Santos, Cicinho, balançou o corpo, saiu do Marcelo Matos, arrumou pra trás, pro Cícero, a batida! Gol! Do Santos! Cícero, 21 minutos, marcou um golaço, que chute! A jogada do Cicinho, pra cima do Júlio César, passou pelo Marcelo Matos, só rolou a bola! Veio aí abatido, o Gabriel se abaixa, e no cantinho esquerdo, olha aí como se abaixa ali o Gabriel, a bola atinge com precisão, com perfeição, o cantinho esquerdo do goleiro Jefferson, Cícero desencanta o Santos! Edilson, 28 minutos do segundo tempo, Sidorff próximo também, partiu Edilson, pé direito, bateu, a bola triscou no travessão e saiu! Que cobrança do Edilson! E olha, os jogadores do Botafogo estão pedindo um escanteio, e o assistente confirma, olha aí como a bola, beijou o travessão por outro ângulo, pé direito, Edilson encobre a barreira, e o Aranha atirou com os olhos agora! Renato, encontrou livre o GG, arrumou o pé esquerdo na bola pra linha de fundo, atirou pro gol o GG! Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu! Depois de 12 anos o Botafogo volta a vencer o Santos da Vila, apita o árbitro! O Santos, depois de um ano, perde a sua invencibilidade também aqui no seu estádio, veja que festa faz a torcida do Botafogo! O que é 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 o que